E você já sabe da importância de uma atividade física? Então agora no nosso quadro Corpo e Movimento, o Marco Turrini, educador físico, vai passar pra você alguns exercícios pra melhorar o sistema cardiorrespiratório, fortalecer glúteo, as pernas, e olha só aonde você pode fazer esse exercício. Corpo e Movimento. Oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis. Uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroa Beauty. A beleza em sua essência. Clínica Sampou. Odontologia Estética. Cardiovida. A sua saúde é a nossa prioridade em Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje, a Nayara e a Vanessa vão nos ajudar a mostrar os exercícios feitos numa arquibancada. É bem legal, fortalece as pernas e melhora o seu cardiovascular e respiratório. Vamos ver como é que é? Vamos lá. O primeiro exercício é Corre oito tempos, salta e agacha. Vamos lá, meninas. Foi. Nesse exercício, nós vamos fortalecer a explosividade. Vamos ver, meninas. Saltou. Um. De novo. Dois. Isso. Três. Esse exercício é super explosivo. Vamos lá, meninas. Dois saltos seguidos. Saltou. Um. De novo. Dois. Desceu. Com calma. Isso. Esse exercício é para aumentar a resistência das pernas. Por quê? Nós vamos repetir o mesmo movimento usando a mesma perna. Vamos lá, meninas. Subiu. Joelhada. Um. De novo. Dois. Usa o braço da corrida. Três. Isso. Isso. Agora, um exercício para aumentar a massa magna das pernas e a força. Vamos lá, meninas. É o afundo. Afundou. Um. Subiu. Juntas. Dois. Muito bem. Agora, vamos fazer um exercício para resistência. É somente a corrida no degrau mais baixo. Vamos lá? Vai, Vanessa. Subiu. Correu. Vai, Nayara. Muito bem, pessoal. Vocês viram que usando o marquibancado, alguns degraus, vocês podem fortalecer as pernas, bem como o seu cardiovascular e respiratório. Simples. Tomem cuidado para não se machucar e entre em forma. Seu corpo não nasceu para ficar parado. Obrigado, Maíta. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Marco. Um abraço para todos vocês. E olha só, gente. Chegou o grande dia amanhã, dia 27, domingo. Nós teremos a 20ª edição do Caminhando e Correndo com Saúde no Parque do Povo. A saída é às 7h30, na frente da Casa do Médico. Vamos caminhar, vamos participar. Nós estaremos lá para caminhar e para fazer toda a cobertura, tá? Eu espero por você. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho com a pediatra sobre refluxo da criança e sobre a regurgitação e também sobre a cirurgia refrativa com o oftalmologista, que é a cirurgia para a correção da visão. Não sai daí não, fica rapidinho e eu volto já. Não sai daí não, fica rapidinho. Não sai daí não, fica rapidinho. Não sai daí não, fica rapidinho.